Mais de 4 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje a famílias do Maranhão e do Mato Grosso do Sul. A presidenta Dilma Rousseff esteve na capital maranhense, onde visitou um dos condomínios do programa. Dona Raimunda segura os documentos do Minha Casa Minha Vida. Com 85 anos, ela foi contemplada com uma moradia no residencial Santo Antônio, que fica a meia hora do centro de São Luís, no Maranhão. A filha dela, Rosa Maria, foi quem cuidou de toda a documentação por causa de uma doença degenerativa de Dona Raimunda. Rosa conta que vai pagar uma prestação mensal de R$ 34,00 pelo imóvel. Esses três dias para cá eu não estou conseguindo fazer nada direito de tanta ansiedade de já poder estar lá, contemplando, festejando com a minha mãe esta casa. É um sonho realizado. O Minha Casa Minha Vida financia a casa própria para famílias com renda mensal de até R$ 5 mil. No caso de Dona Raimunda e Rosa, que tem renda mensal de até R$ 1.600, o governo chega a pagar 90% do valor do imóvel. O restante é dividido em parcelas de, no mínimo, R$ 25 por mês. E para as parcelas não pesarem no bolso, elas não podem ultrapassar 5% do orçamento mensal do beneficiado. Rosa nos acompanhou até o Residencial Santo Antônio, que conta com infraestrutura completa, ruas pavimentadas, rede elétrica e saneamento básico. As casas de 45 metros quadrados têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e aquecimento solar. As residências também são adaptadas para pessoas com deficiência. Desde 2009 até julho deste ano, o programa contratou cerca de 4 milhões de moradias, com 2 milhões e 500 mil entregues. Os investimentos ultrapassam R$ 265 bilhões e mais de 9 milhões de pessoas já foram beneficiadas. A presidenta Dilma Rousseff conheceu o Residencial Santo Antônio e visitou uma das casas. Ao todo foram entregues 2.020 unidades habitacionais para mais de 2.000 famílias em São Luís. A presidenta ainda acompanhou por um telão a entrega de mil casas no município de Caxias, que fica a 360 quilômetros da capital maranhense. A chave da casa própria também chegou às mãos de famílias em Campo Grande e Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Quero dizer a vocês que nós vamos continuar destinando os recursos públicos para a habitação popular, sim, porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. E é fundamental que no final de 2018, e aí eu falo não para aqueles que já receberam a casa própria, mas para aqueles que ainda vão receber, que mais 3 milhões de famílias brasileiras tenham direito a um lar para chamar de seu.